Durante o seu período de recuperação, a camisa 1 não foi vestida por mais ninguém. Essa camisa 1 é sua mesmo, Fábio? Essa camisa é histórica dos goleiros que fizeram parte dessa história vitoriosa do Cruzeiro ao longo desses anos, de conquistas, de passar alegria para o nosso torcedor. Então a camisa é do torcedor do Cruzeiro, é da história cruzeirense, a camisa 1 não é minha. Eu estou tentando escrever a minha história dia após dia, jogo após jogo. Então estou muito feliz com essa camisa número 1 e espero que eu possa vestir ela até o último dia, quem sabe, da minha carreira. Deus vai escrever essa história, como vem escrevendo, e sempre escreveu a história da minha vida, onde mudou a história da minha vida em todos os aspectos.